E olha só a ironia, Janja chama manifestantes de ladrões Ai rapaz, é muita ironia né, meu Deus Primeira dama Janja chamou o grupo de manifestantes de ladrões Caramba mano, você nunca ouviu falar de programa Mais Médicos não Janja? Você nunca ouviu falar de empréstimo que está rolando para a Argentina? Diz que não estou entrando lá no mérito do sítio, do triplex e nada mais E fala, são ladrões, eles roubaram as peças de prata né Bom, então segundo ela um conjunto de prata foi furtado do Palácio do Planalto Durante um protesto contra o Sr. Inácio na semana passada Os objetos supostamente subtraídos teriam sido um presente recebido de uma embaixada Abre aspas, não foram só vândalos, foram ladrões Mas aqui é irônico né gente Bom, primeiro que a galera não entende o básico né Aliás, eles entendem, eles entendem, eles fingem que não entendem né Eles distorcem totalmente a situação E daí eles seguem aquela máxima né Acuse-os daquilo que você é Acuse-os daquilo que você faz né Claro que nesse ponto eu não estou falando da Janja Não estou falando dela né É de outra pessoa que eu estou falando Mas Que é irônico é né Você fala assim, pô Né Enfim, é isso aí Música Música Música